A violência contra a mulher ganhou bastante destaque por conta dos últimos episódios acontecidos. Segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, em 2015, 38% das brasileiras denunciaram sofrer agressões diariamente. Em 67% desses casos, o agressor é um homem com quem a vítima já teve algum vínculo afetivo. Em geral, não há iniciativas eficazes de prevenção da violência contra a mulher e quando esta ocorre, muitas vezes os culpados permanecem impunes ou são condenados a penas brandas.